Meu primeiro método de HT foi na mão, cara. Foi. Eu preciso achar esse caderno. Eu pegava um caderno e aí na noite eu colocava lá, chute no gol. Eu vou tentar lembrar, cara. Aí já fica esperto aí pra vocês pegarem uns insights. Chute no gol, chute pra fora, chute de fora da área, chute de dentro da área. Escanteio, ataque pela direita, ataque pela esquerda, chute travado. Colocava um monte assim. E aí, acontecendo o jogo, eu ia fazendo um xizinho assim, ou então uma linhazinha. Daqui a pouco saiu o gol, eu olhava. Virava a página pro outro jogo. E aí até que eu comecei a encontrar um padrão. Sim. Falei, pô, quando tem tantos chutes no gol, com isso, com aquilo, com aquilo outro. E aí eu comecei a trabalhar só isso. E aí veio o lance do Ricardo. Falei, cara, eu pensei que a gente tem o banco de dados, os eus. Onde você pode já puxar isso que você tá fazendo. Falei, cara, se na mão eu tô conseguindo fazer isso, porra, com aquela monstruosidade lá dos eus, eu vou conseguir, né, melhorar. Facilitar, adiantar também, né? E aí foi onde a minha esposa entrou em contato com o Ricardo. E o Ricardo foi... O Ricardo sempre foi muito generoso comigo. E com a maioria das pessoas, né? Hoje que eu convivo ali diariamente com ele, eu sei o quanto esse cara é generoso, o quanto esse cara é do bem. Às vezes ele tem o jeitão dele lá de falar, a galera fica meio assim, mas eu não conheço no meio, assim, eu também não conheço muita gente pessoalmente, mas alguém tão generoso quanto o Ricardo. E acabei tendo acesso à ferramenta e aí as coisas foram acontecendo. Massa, cara, o Ricardo é muito gente boa mesmo, aquele evento que ele fez lá, o Esparta, né? Ele me deu o ingresso, me deu o ingresso pra eu ir lá e acompanhar todos aqueles caras famosos, jornalistas e influenciadores também, especialistas de apostas esportivas. Teve o podcast que eu fui gravar lá com ele, que ele também pagou a passagem, me deu a camisa do Santos, eu preciso até fazer, eu acho que quando ele vinha aqui, eu vou fazer um podcast com a camisa do Santos, né? Que foi muito massa, cara, e camisa muito linda mesmo. E aí... É, poderia ser do Corinthians, né? É, também. Eu tô te devendo a camisa do corre, eu deveria ter trazido, mas eu vou te mandar uma. Massa. E os padrões que você enxergou ali no OV0.5HT, tem algum fundamento pré-jogo também ou é só live, do que você vê ali nos minutos iniciais? No que eu tenho hoje, que é o Bob, que eu chamo ele de Bob, eu sou fã do Supernatural, então todos os meus... Um é Bob, outro é John, outro é o Castiel, um é Hunter. O Bob não, o 05HT, ele não tem absolutamente nada de pré-live, é tudo comportamental. Isso traz alguma variância maior, porque eu tô batendo de frente com o mercado, né? Sim. Então eu vou, ele é, ele é muito, tem muita simetria, então eu vou aonde o jogo, o mercado já sabe ou espera nenhum gol. Então acaba aumentando um pouco a variância, mas quando o lucro vem, é sempre muito bom e alto. Então ele é, ele tem um valor esperado positivo justamente por isso. Mas hoje eu tô trabalhando em alguma coisa pré-live e é sempre relacionado a gols dos últimos jogos, média das equipes de gols e a variação que tem dentro dessa média. Sim. Tá, porque às vezes você vê lá duas equipes, e isso aprendi com Adriano Duarte, duas equipes com uma média de um gol nos últimos dez jogos, né? Só que pode ser que uma dessa equipe, ela fez três gols num jogo, dois gols no outro e cinco gols no outro. Sim. E os outros sete ela não marcou nada. Verdade. E a outra equipe, ela é regular, marcou um gol realmente por jogo. Então só a média, ela pode te equivocar, te trazer um equívoco na sua tomada de decisão. Então é legal, além da média, você vê qual que é a distribuição desses gols das equipes pra você ter uma segurança, uma qualidade melhor na sua tomada de decisão. É como nas minhas apostas em handicap. Quando eu tô analisando o jogo, às vezes o time de dez jogos, ele pode ter cinco vitórias, cinco derrotas. Mas vai fazer muita diferença os últimos jogos, né? Sim. Se ele vem de cinco derrotas ou de cinco vitórias. Isso influencia na tomada de decisão pra qual lado eu vou ficar nas minhas apostas. É, e só a média atrapalha. É. Não é que atrapalha. É bom, não tô falando que é ruim, mas você pode ter um ganho de informação a mais quando você sabe como que foi a distribuição. Então, desses gols, e assim como você faz com o handicap, é muito bom. E como é que é os outros nomes que você dá às outras estratégias? Ah, cara, eu tenho algum... O Hunter veio... Porque ele é um indicador probabilístico lá que eu tenho. Ele é um filtro, na verdade. E aí ele já é mais pra tendência. Então ele vai filtrar ali as equipes que têm uma performance boa na HT pra trabalhar. Você já não vai pegar umas odds tão altas, porque o mercado também espera esse tipo de comportamento. O outro é o Castiel, tem o John e o Bob. O que você trabalha novo é 1.5? É o John. É o John? É o John. É o John. O John, ele nasceu dos heads que eu tomei no 05KHT. Sim. Eu vi um padrão que, na maioria das vezes, quando o jogo tava no comportamento que me fez entrar no HT e não saiu gol, saía pelo menos um gol no segundo tempo. E aí eu comecei a linkar as coisas, encontrei padrão. E aí montei esse 1.5, que eu entro sempre quando acaba o primeiro tempo 0x0. E não necessariamente eu tenha tomado head no HT. Ele pode aparecer sem ter aparecido um. Os dois... Um tem ligação com o outro, mas eles trabalham de forma separada. Sim, sim. Então um jogo bem movimentado no HT que não teve gol, eu trabalho, só que eu já venho direto do vestiário. Porque geralmente, não sei se você já percebeu, 50 minutos saiu gol. Verdade. Uma puta pressão no primeiro tempo e não saiu gol. Segundo tempo... Ah, teve um jogo Flamengo e Havaí. Havaí e Flamengo. Eu tomei esse head no HT. O jogo tava movimentado. Voltou 48 minutos, 2 minutos de jogo, 3 minutos de jogo e saiu gol. E aí é um tipo de entrada que eu faço também.